Olá pessoal, você está assistindo a segunda edição do nosso informativo online, o Tupi Conexão Redação. Eu levo até você as principais notícias e acontecimentos desta segunda-feira, dia 22 de julho. Começamos o noticiário de hoje falando sobre a liberação de mais agrotóxicos nocivos à saúde. O Ministério da Agricultura aprovou hoje o registro de mais 51 pesticidas. Com mais essa remessa, apenas nos primeiros seis meses desse ano, já foram liberados 262 agrotóxicos. As regras para o uso desses pesticidas serão definidas pelo Ibama. Falando agora do Rio de Janeiro, o motorista perdeu o controle de um caminhão ao ser baleado e invadiu uma casa no complexo do Chapadão, na zona norte aqui do Rio. O homem não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu no local. O acidente aconteceu na rua Lenir Liberato da Silva. A frente dessa casa ficou completamente destruída e um poste também foi derrubado nesse acidente. Por conta disso, os moradores ficaram sem energia elétrica. Falando agora sobre a situação dos caminhoneiros, após uma pressão feita pela categoria, a nova tabela de frete rodoviário, que estabelece o preço mínimo para os fretes, vai ser suspensa pelo governo federal. Essa tabela havia entrado em vigor no último sábado, Mas o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, disse que será aberta uma nova rodada de negociações com os caminhoneiros. Voltando a falar do Rio de Janeiro, um homem morreu ao saltar de um parapente no costão de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói. A vítima se chocou contra as pedras. Um helicóptero dos bombeiros chegou a ser usado no resgate, mas o atleta foi encontrado morto. Falando sobre política, agora o presidente Jair Bolsonaro reduziu de 31 para 14 o número de membros do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. A medida simplesmente extingue a participação da sociedade civil no Conselho sobre Drogas. Com isso, perdem assento nesse Conselho oito entidades que tinham direito a indicar um representante. Exemplo dessas entidades é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia. Essa e outras notícias você pode conferir no nosso site tupi.fm, no nosso aplicativo e também no YouTube da Rádio Tupi. Eu volto amanhã com o Tupi Conexão Redação. Até lá!